E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem vindo ao Tudo Xbox News de hoje, hoje eu vou te falar da promoção de outono para Xbox Live aí, e como vocês podem ver aí a promoção de outono aí, da Xbox Live aí, começa aí do dia 22 e vai até o dia 28 de março aí, contando com mais de 100 mil reais, tem 50 ofertas aí, de 40 a 60% de desconto, se você não é assinante Gold, estará entre 40 e 50% de desconto, se você é assinante Gold, terá de 50 a 60% de desconto aí, nas promoções, e é isso aí, então vamos lá para a promoção aqui do Xbox One, então vamos lá, teremos aí Battlefield Hardline aí por 80 reais, para quem não é Live Gold tá, e para quem é Live Gold chegando a 64 reais aí, o Battlefield Hardline, a versão Deluxe Edit aqui, está saindo de 100 reais, para quem não é Live Gold, quem tem assinante Live Gold chega a 80 reais, e depois temos a versão Edit Ultimate aí, também por 150 reais, e para quem é Live Gold chegando a 120 reais, então nesse caso aqui compensaria o Ultimate, mas é, não sei se compensa as DLC dele, tá, eu só tenho a live, só tenho o Battlefield Redline, por causa da EAX, então eu não vou comprar nenhum deles, tá, Board Run, temos aí Board Run aí, Collection aí, por 99,50, e na Live Gold aí, para quem tem assinante da Live Gold, 79,60, depois temos aí, Call of Duty Black Ops 3, 186,75, e para quem é assinante, 166,83 reais, depois temos a versão Deluxe Edition aí, 314, e para quem é assinante, né, como você já sabe, 279,00, depois temos aí, Battlefield 4, Premium Edição aí, 79,60, e para quem é assinante, 65,67 centavos, então compensa muito pegar essa versão aqui, de, é, Battlefield 4, se você não é assinante EAX, tá, se você é assinante EAX, já tem o jogo lá, aí, algumas DLCs, então, não compensa, depois temos aí, Call of Duty aí, Advance Warfare Gold Edition aí, de 99,50, e para quem é Gold, 79,60, vale muito, eu vou pegar essa versão aqui, que eu não tenho, então vale muito a pena, depois temos esse joguinho aqui, é, Shiver, temos esse joguinho aqui, Shiverarion, uma coisa assim, joguinho meio estranho o nome aqui, tá, eu vou abrir aqui para ver como que ele é, 55,70 por 47,40 centavos, tá, depois temos aqui, ele também de novo, na versão Ultimate Edition, 136,70 por 117, também na Gold, depois temos aí, a versão do Diablo 3 aí, 119,40, na ver, quem tem a Gold, 99,50, depois temos aí, Dolce Traver, aí, por 17,40 centavos, e para quem é assinante Live Gold, 14,50, também temos Dragon Ball Universo aí, 89,40, para quem é assinante Gold, 79,50, e a versão com mais Session Pack aí, 119,80, e para quem é assinante Live Gold, 99 reais, cara, então compensa muito essa versão aqui, ó, eu não sei se o jogo vale essa pena, mas, se você pretende comprar, compre essa versão, depois aí temos Elite Dragons aí, por 55,50, e na Live, e para quem tem assinante da Gold, 49,58, depois vemos Fallout 4, por 172,50, e na Live Gold, 149,50, eu não sei se eu pego essa versão aqui, eu tô pensando aí, se eu pego, ou deixo mais pra frente, quando aparecer uma promoção melhor, com todas as DLCs, como você pode ver aqui, a adição Deluxe aqui, tá 297,50, e para quem é assinante Live Gold, 255, depois temos aí o FracWire Primal aí, 179,10, e para quem é Live Gold, 165,17, depois temos aqui a versão Apex Edition aqui, 197,10, para quem é Live Gold, 181,77, eu já tenho essa versão, então, é, comprei no lançamento, então não vou comprar mais ela, é, paguei 199 na versão, nessa versão aqui, então não pretendo comprar mais nada de FracWire por enquanto, depois temos aí o FIFA 16, de 115, para quem é Live Gold, 92 reais, tá, depois aí temos a adição Deluxe, 162, e 135, para Live Gold, depois temos a Super Deluxe, 225, e temos a, na Live Gold, por 201, bom, eu já tenho essa versão aqui também, então não vou mexer mais com FIFA, depois temos aqui o Forza 6, mais o Forza 2, isso mesmo, você comprou os dois, por 265,70, e quem tem a Live Gold, 227,40, são dois jogos que eu recomendo muito, se você tiver, balando a agulha aí, querendo comprar esses dois jogos, é hora de comprar os dois em conjunto, tá, depois temos aí só o Forza 6, por 149,25, e na Live Gold, por 129,35, depois temos aí a versão Deluxe, 166,60, na Live Gold, 142,80, e a Suprime, 190,40 centavos, e na Live Gold, 163,20, tá, então como a gente tem muita promoção aqui, vamos devagar aqui, que daí a do Xbox 360, eu deixo para o próximo vídeo, tá, é, depois vemos aí o Gears of Ultimate Edition, aí, 104,25, para quem tem Live Gold, 90,35, também estou pensando em pegar uma dessas duas versões, não sei se eu vou pegar, estou pensando ainda, tá, você pega ou não, daí a versão, é, a versão Deluxe Edition, por 139,30, na, na Gold, 119,40, depois temos GTA aí, ou GTA V, por 149,25, na Live Gold, 129,35, é, depois temos aí o pacote de, é, dinheiro Tubarão Branco, 167,30, por 143,40, na Gold, depois temos aí o dinheiro Mega Rodonte, aí, que, acho que é isso mesmo, Mega Rodonte, 239,40, e na Gold, 199,50, o Halo 5 aqui, ó, tá, eu já tenho o Halo 5, não vou pegar ele, 149,25, e na Gold, 129,35, depois temos os pacotes separados aqui, tá, 62,10, por 55,20, e 62,10, por 55,20, também, depois temos a versão Deluxe Edition, 199,50, e na Gold, 171, e vamos lá, gente, é muita coisa, depois temos aqui o Justcase 3, por 186,75, na Gold, 166,83, também não vou pegar nenhuma das versões dele, que eu já tenho a versão normal dele, e não pretendo pegar nenhuma delas agora, depois temos a XR, por 280,50 centavos, e na Gold, 250,58, depois temos aqui o Just Dance Edit Gold aqui, 119,40, por 99,50, essa versão também eu já tenho, não vou pegar agora mais, é, depois tem mais Just Dance Pack 2 aqui, o da Disney, né, 189,40, e 79,50, na Gold, depois temos aqui Metal Gear, pra quem é fã da SEG Metal Gear, tava esperando a promoção boa, essa hora aí, do Metal Gear, é, Phantom Pay aí, 139,40, na Gold, 119,40, tá, eu já tenho a versão dela, já comprei no lançamento, então também não vou pegar, temos aí a Minecraft aí, seção Pack aí, do episódio 2 ao 5, por 54,40 e 75, na versão Gold, 51 e 59, depois temos a versão Edit, do episódio 1 ao 5, 72 e 75, na Gold, 64 e 99, depois temos aqui, Murder Red aqui, 26 e 07, por na Gold, 19 e 75, também vou ver esse jogo aqui, vou pensar nele, depois temos a NBA aqui, 2K 16, 171 e 75, e na Gold, 153 e 43, eu já tenho essa versão também aqui, com a promoção muito boa, que eu peguei na época do lançamento, também não vou mexer mais com NBA, aí tem a versão Jordan Edit, por 188, e 161 na Gold, depois aqui, temos aqui, Plague aqui, Evolution aqui, 19,45, e na Gold, 17,40, Polestar Golf aqui, completo, jogo 23 e 40, e 19,50 na Gold, o PES aqui, a versão Deluxe aqui, aqui é 119,40, e na Gold aqui, 99,50, tá valendo muito a pena esse PES aqui, tá, eu gostei do jogo, não sei se eu pego ele também ou não, depois temos aqui a, o replay Haré aqui, com todos os jogos da Reto, lá da Haré, 74 e 25, na Gold, 64 e 35, depois temos aqui, Resident Evil aqui, 44 e 25, na Gold, 38 e 35, o Resident Zero, 53 e 10, na Gold, 47 e 20, depois temos aqui, o Reveration 2, com Session Packs, 23 e 40, por 19,50, e a versão Edition Deluxe, 90 e 30 centavos, e na Gold, 77 e 40, depois temos aqui, o Pack da Roupa, também não me interessa essas daqui, se alguém se interessava, tá, vou deixar tudo isso exposto na descrição do vídeo, depois temos Resident Evil Deluxe Origins, por 98 e 40, e 86 e 10, na Gold, depois aí vemos aí, Tomb Raider, isso meu, Raider Tomb Raider, a última versão que saiu agora, 149,25, por 129,35, na Gold, depois temos a versão Deluxe, com todas as DLCs, na Gold, 259,20, por 230, na Gold, depois também temos aqui, Rock Band, 183 e 20, na Gold, 160 e 30, depois temos aqui, Slip Dog, aqui, por 65 e 67, na Gold, 59 e 75, depois aqui temos o conjunto, o Pack do Smith, aqui, 25 e 40, por, na Gold, 29 e 50, esse preço aqui tá errado, eu não sei o que aconteceu aqui, que tá mais caro na Gold, acho que tá invertido, tá, depois temos o Sniper, aqui, que eu também peguei, eu queria muito esse jogo, peguei ele agora, tá 80 reais ele, na Gold, 64, gente, é o Ultimate Dito, com todas as DLCs, então vale muito a pena isso aqui, aqui, Tecree, eu já tenho também, tá 90 reais, e na Gold, 75, depois aqui temos, é, Weather Scroll Online, aqui, 124,50, e na Gold, 99 e 60, depois temos a versão Imperial Edition, por 144,50, na Gold, 115 e 60, depois temos a edição Premium Edition, 209, e na Gold, 167,20, depois temos a, os Pontes, aqui, também não me interessa aqui, mas se vocês quiserem, vai tá na descrição, os valores deles aqui, depois temos aqui, a, esse joguinho aqui, é, The Skypeds, alguma coisa assim, é, um, do Walking Dead, aqui, por 30 reais e 60 centavos, na Gold, 25 e 50, depois temos aqui, The Target Games Collection, aqui, 87 e 60, na Gold, 72 e 27, The Witch 3, saindo a 119,40, na Gold, 99 e 50, vale muito a pena esse jogo aqui, tá, e se você quiser uma experiência melhor ainda, recomendo pegar aqui, com o Session Packs, o Session Packs, saindo, 195 e, na Live Gold, na Live Gold, 169, depois temos aí, o Ribbon 6, aí, 139,30, saindo por 119,40 na Gold, tá, essas promoções aqui, são válidas também, pra quem não é assinante Gold, esse preço aqui, tá, é o desconto já, pra quem não é assinante Gold, e esse aqui, pra quem é assinante Gold, e esse aqui, pra quem é assinante Gold, depois temos o Gold Edition, aqui, por 169, e na Gold, 143, depois temos Transformers, 114,50, na Gold, 91 e 60, depois temos, a termine, Watch Dogs, aqui, 69, e na Gold, 55 e 20, vale a pena você comprar essa versão do Watch Dogs, aqui, mesmo que você não, não queira jogar agora, aguarde aí, pra jogar mais pra frente, que o jogo vale a pena, esse valor, tá, depois temos aí, o WWE 2K16, 171,75, na Gold, 153,43, esse jogo não me interessa, não gosto desse tipo de jogo aqui, então, não, não comprei ele, não posso opinar sobre ele, depois temos a versão Deluxe, 184,60, na Gold, 156,20, depois temos aí, o Zombie Armies, a trilogia, 59 e 40, e na Gold, 49 e 50, depois temos as expansões aqui também, tá, quem tiver interesse nas expansões, depois temos aqui, o Lego Jurax, 138 reais, tá, não tem diferença entre Live Gold e quem não é Live Gold, depois temos o Marvel Super-Heroes, aqui, 99 e 50, os Vingadores, 200 reais, a versão Deluxe, 264, o Lego Roberts, aqui, do filme, 99 e 50, o Move Video Games, aqui, 99 e 50, também, Punch Zumbi, Arms 2, aí, tá saindo a 190 e 90 centavos, depois tem as expansões deles, tá, e aqui, um Ravel, por 66 e 40, um jogo que, sensacional, vale cada centavo dele, tá, a versão dele normal, custa 70 reais, vale muito a pena esse jogo, depois temos a, na Live dos Estados Unidos, diferente, aqui, temos, Broad Run, por 7,99, e na Gold, 6,40, depois temos esse outro joguinho aqui, também, do Rebits, a 9,99, e Skylogos, aqui, temos aqui, a versão Compaq, 25 dólares, tá, E depois temos a expansão dele aqui também Bom, isso aqui foram As promoções do Xbox One Tá? Do dia 12 ao dia 28 de março Vai essa promoção Então fica ligado aí Que daí vai vir a segunda parte Falando do 360 Se você gostou Dá aquele like Não se esqueça de compartilhar Se inscreva no canal Beleza? Fui!